Criando Juntos Episódio de hoje, o menino que gostava de animais Lucas era um menino que tinha um cachorro chamado Theo Eles eram inseparáveis Um dia passeando no parque, Lucas perdeu o Theo de vista E, desesperado, ligou para a irmã Oi Laura, o Theo se perdeu Você pode vir até o parque em ajudar? Laura chegou muito rápido E os dois começaram a procurar Chamada aqui, chamada ali Até que eles ouviram um cachorro latindo Alô, alô E foram ao encontro dele Lucas, aliviado, abraçou o Theo e disse Ufa, amigão Ainda bem que a gente encontrou Alô, alô